Oi, gente! Olha, eu tô aqui com uma convidada, eu tô um tempão querendo gravar com ela. A gente tem canal na internet, acho que a gente começou mais ou menos na mesma época. Eu tô aqui com a dona do Mina Real, com a Mirella, essa mulher linda, maravilhosa, divertidíssima, que é um sistema autêntica. Obrigada! Me fala uma coisa, o Mina Real existe desde quando? Três anos. E você sempre quis fazer reality mesmo, não entrevistas, reality? Não, eu sempre quis fazer um reality. Como a minha casa acaba sendo uma casa engraçada, porque os personagens acabam sendo muito engraçados, né? A filha agitada, o marido também, os amigos também. Uma pessoa calma e plena como você. É, eu sou a mais serena da casa. Só que não. E aí eu falei assim, pô, eu acho que um reality ficaria engraçado. E aí eu fiz de bobeira e acabei assumindo. Mas teve um consenso, assim, porque afinal de contas invade muito a privacidade do marido do Ceará. E aí tem a questão de ter a pequenininha. Como é que vocês lidam, assim, você chegou pra ele e falou, vamos fazer um reality? Ou tipo, vou fazer um reality. Ah, já cheguei a fazer um reality aqui em casa. Porque ele aparece também, né? É, ele aparece, mas é mais o meu dia a dia. A sua rotina. Obviamente que aparece todo mundo, porque eles estão na minha rotina. Sim. Só que ele foi de boa. Nada. Ele falou, mas tu vai gravar o que? Ué, o dia a dia nosso. Ali, ah, então tá bom. É isso. Mas ele foi de boa. É? E com a Valentina, você tem alguma restrição, assim, tipo, olha, eu não quero que ela apareça ou ela não vai aparecer sempre, ou quando aparecer eu não quero que mostre tal coisa. Você tem algum tipo de restrição com ela? Eu tenho restrição, tipo assim, ah, ela tá tomando banho, eu não vou mostrar. Coisas assim, mas de intimidade. É, isso claro, é um ponto de intimidade. Mas ela mesmo gosta. Então, tipo assim, às vezes eu não tô nem gravando, ela fala, grava aí pro teu canal, mamãe. Mentira. Porque às vezes eu gravo, ela fala, anda, tu não vai gravar pro teu canal? Eu falo, menina, não quero gravar agora. Ela anda, grava, grava, me grava. É porque ela tem muita personalidade de vocês, né? Ela cresceu vendo isso. Ela cresceu vendo. E tipo, nós somos pessoas públicas, que nem tu. Eu falei, ai, quanto mais esconde, eu acho que é pior. Eu também acho. Então eu falo, ai, então vamos mostrar o vídeo dela e tá tudo certo. E aí você tem dia de gravação. Como é que funciona essa coisa do reality? Não é uma coisa tipo, ai, acordei pra gente lá. Não, você fala, bom, hoje eu vou gravar, vou criar uma rotina para um dia de gravação. Não, eu tenho a rotina para o dia de gravação, que daí eu pego o meu dia inteiro, eu vou gravando a rotina inteira. Às vezes eu tô indo pra casa de um amigo, não sei o que, a gente vai em algum lugar, algum aniversário. Hoje vocês estão aqui comigo. Estão aqui, eu tenho me gravando nos bastidores. Às vezes eu vou num, sei lá, almoçar com a família, que vai ter amigos, aí eu vou gravando. Alguma coisa que você acha que vocês... Às vezes eu falo, não, amor, vai, me ajuda aí. E a Michelle, né, eu falo, eu quero créditos. Eu quero créditos. Ai, mentira. Aí quando eu não coloco que foi a foto, que ele que tirou a foto, ele vai lá, o único comentário dele na minha foto é uma fotinha, uma câmera fotográfica, tipo, que dia eu fui eu. Que ele. Mas você não se incomoda com, assim, não chega um dia que você fala assim, ai, desliga isso, pelo amor de Deus, para de me seguir, não quero mais. Não. Você curte? Eu curto. É, obviamente, tem dia que a gente está cansada, que a gente não quer gravar, que a gente não quer fazer nada, que a gente quer ficar em off. Você é ariana? Qual o seu signo? Eu sou touro. Touro, eu sou ariana. Com acidente em Ares. Ah, você é Ares, tá? Eu devo ser o ascendente, porque eu não tenho certeza qual é, mas você com certeza deve ser ariana. É, eu tenho bastante. Você é uma ariana. Característica. Você devia ser ou leonina ou ariana. Aqui em casa eu tenho dois leoninos, mas que não são tão... Eu tenho também uma leonina, amor. Ah, então, mas ela não tem a... A Melinda não tem a personalidade da Valentina, engraçado, né? Porque ela é mais calminha, né? E ela é mais tímida, ela pegou um pouco do Michel, assim. A Valentina também tem uma timidez. Não parece, mas ela tem. Então, tipo assim, se ela chegar agora aqui, ela vai ter uma certa timidez. Sim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você conheceu o Ceará? A gente era amigos, colegas, né? Colegas de emissora, que eu trabalhava na época na RedeTV e ele também. E, pura coincidência, nós éramos do mesmo escritório, que é da Sato Rao, que é da Karina Sato, irmã da Sabrina. E um dia teve a festa da Sabrina de 30 anos. Eu senti que eu iria ficar com ele. Do nada. É, eu tenho essas coisas assim, meio... Mas vocês já se conheciam? Só de oi, tchau? Oi, tchau. Tipo, oi, tudo bem? Tchau. E aí, no dia, eu virei pra uns amigos meus, que era até o Thiago Fortes, que é cabelereiro, amigo nosso. O Rony, que também trabalha com a Sabrina. Eu falei assim, não sei porquê, mas eu tô sentindo que eu vou ficar com o Ceará. Aí eles, com o Ceará? Por quê? Porque eles trabalhavam com a Sabrina todo domingo e viam o Ceará. Falei, não sei, eu tô sentindo. E aí, quando... Tô sentindo ou tô querendo, Mirella? Não, não tava nem querendo. Não era eu sentia, eu tenho uns negócios assim. Entendi, foi só uma intuição. Aí eu falei, bom, não sei se é coisa da minha cabeça, sei lá. Eu tenho uns negócios assim, tipo, eu acordo e falo... Você é meio sensível. É, não sei como, porque eu não trabalho isso. Mas eu sinto uns negócios assim e eu vou naquela minha intuição. Aí quando eu cheguei na festa, tava a dona Kika, que é a mãe da Sabrina. Virou pra mim e falou assim, Mirella, pode te falar uma coisa? Então, a menina tem um coração tão bom, tão alto astral. Tá aí a mulher perfeita pro Ceará. Falei, opa, Deus me dando sinal. Que eu não posso ser tão desavisada assim na vida. Gente, que loucura isso. Aí nisso... Então a dona Kika também soltou uma coisinha dele. É, a curteira. Entendi. Aí depois eu encontrei um melhor amigo do Ceará, que é o Mafará, um amigo nosso. Aí ele virou pra mim e falou assim, pô, tu é uma menina tão alto astral. Mesma coisa que a dona Kika falou. Ele falou assim, tá aí, a mulher pro Ceará. Aí eu falei, ah, não. Agora é confirmação de Deus, agora eu vou ter que ser focada. Você não pensou em momento algum? Olha, ele tá falando pra todo mundo ouvir falar isso pra mim. Não, porque ele nem falou, ele nem machinava. Não podia ser isso, não podia. Ele podia ter falado, vai lá falar pra ela isso. Não, ele nem tava na festa. Ah, tá, entendi. Ele nem tava na festa. Aí depois que ele chegou, tipo, duas horas e pouco da manhã, aí os meus amigos já tinham me avisado. Aí eu fui conversar com ele. Não, fui conversar com ele. Oi, tudo bem? Ceará, ele? Oi, tudo bom? Aí a gente começou a conversar. Aí nesse dia mesmo nós ficamos e dali em diante a gente nunca mais. Nunca mais se atarou. Gente, que loucura isso. Bem louco, né? Bom, já tô ligada que eu vou sair com ele mesmo, então já vou lá, vou falar. Já tô sentindo. Já senti isso, eu vou dar uma agilizada no processo. Intuição, mulheres, tem que ter intuição. Quando sentir intuição, intuição certa, hein? Não vai também que é, ah, eu quero aqui. Deixa eu te perguntar, você sentiu que dele teve uma coisa de, tipo, vou tentar? Ou ele já de cara se entregou, assim, tipo, poxa, também gostei dela, também me identifiquei. Você achou que rolou uma reciprocidade? Eu sentia que ele tinha um pouco de medo. Também com esse mulherão todo, ele vai ter dado uma assustada, né, amiga? Ele sentiu um pouco de medo. Ele falou, Jesus, amada, é tudo pra mim? É, não, eu acho que ele ficou um pouco de medo porque eu tinha acabado de me separar. Então ele tinha esse receio. Era recente a separação e tal? Era, eu acho que um mês. Ah, era bem recente. Então ele falou, ah, vai que eu me envolva e depois ela volte e eu fico... Não, era bem recente. E você é muito assim, você gosta de dar muito conselhos amorosos, já que você é tão intuitiva. Você tem essa coisa com as suas amigas? Eu tenho, até com gente que não me conhece, você acredita? Às vezes eu conheço a pessoa no salão e ela começa a chorar pra mim com toda a vida. Aí você fala, vem cá. Aí eu falo, ah, não, gata, peraí, tá tudo errado. Peraí, vamos dar uma agilizada nisso, porque assim não tá dando. Então você é meio de abraçar, né, as causas? Sou. Isso é muito legal, né? É bom e não é, né? Porque tipo assim, quando tu abraça as causas, aí tu vai lá, dá conselho, não sei o quê, e tu acaba sempre quebrando a cara com as pessoas. Uma coisa que eu queria te perguntar muito, assim, essa sua trajetória da sua carreira, já tem muito tempo que você tá na mídia e sempre muito na mídia. E a sua carreira foi uma mutação, né? Você foi... Foi. Você começou de um jeito e hoje em dia você é de outro e as pessoas te reconhecem, te respeitam, pela mãe que você se tornou, pela forma como você se posicionou. Como é que foi tudo isso, essa transição pra você foi muito natural? Tudo naturalmente. É que nem eu te falei, eu nunca programei nada, tudo aconteceu naturalmente. Eu desde criança eu pedia pra minha mãe que eu queria trabalhar na TV, que eu ia trabalhar na TV, sempre fui muito aparecidinha. E com três anos de idade, a minha mãe daí mandou pela minha tia eu fazer um teste de comercial, que minha mãe sempre foi avesso disso. Ela nunca gostou, nunca foi mãe de Miss, que acompanha, que leva filha pra tudo quanto é canto. Não. Eu fiz o meu primeiro comercial com três anos de idade, fiquei modelando, e aí foi tudo acontecendo, tudo muito natural. E me fala uma coisa, você sempre quis ser mãe, sempre teve esse desejo de ser mãe, você se planejou pra ser mãe, tipo, ah, eu vou esperar acabar tal trabalho, o Ceará tá com mais tempo livre. Você se planejou, organizou pra isso, você tinha esse desejo? Ou foi tipo, ah, vambora? O Ceará sempre sonhava em ser pai, eu queria esperar um pouquinho mais, só que a gente tem dez anos de diferença. Aí eu falei, não, se eu tiver meu filho, sei lá, com 37, 40, ele já vai ter 50. Então já não vai ter, quem sabe, a mesma disposição, isso não é regra, porque tem pessoas cuidando super esporte. E também a escolha de cada um, né? Aí eu falei assim, não, então é melhor eu ter agora. Eu falei, ah, vou tentar. E aí, rola? Eu liberei a parede de tomar anticoncepcional, essas coisas. E filhos depois do casamento? Como é que ficou o casamento depois da Valentina? Tudo muda, tudo muda. O que você achou? Porque a tensão agora tem que mudar, é, dividir, né? Acaba mudando, então o marido que era a exclusividade, hoje em dia não é mais. O que você sente mais? E o que pra você pesa mais? Tipo assim, nossa, agora que tem a Valentina, tal coisa, eu senti que é muito diferente, eu não curto tanto, gostava como era antes. O que que pra você pesou, assim? Não que pesou, mas eu sinto assim que eu mudei em questão de, eu era muito aventureira, sempre fui muito aventureira. Ah, vamos ser jogada ali, de bando de água lá. Hoje em dia eu tenho mais medo. Eu, eu fiquei assim. Então, tipo, eu fiquei mais medrosa. Ai, eu tô no avião, tem turbulência. Ai, meu Deus, eu tenho uma filha pra criar. Eu me sinto, é, é o que eu sempre falei, eu nascer um filho, eu nasço uma culpa. Pra mim foi isso. Porque eu me sinto toda hora culpada. Eu acordei e que eu não podia dar uma tensão, eu tive que sair pra trabalhar. Eu já fico culpada, me sinto culpada. Então tudo, mas dá uma culpa. Mas com relação ao casamento, pra você, pós-filhos, o casamento, que você acha que mudou mais, assim. Que muda mais? Ah, é que muda que vira uma harmonia muito maior na casa, né? Quando tem uma criança, tem alegria, tem mais agitação, né? É só, é uma mudança positiva, né? É uma mudança positiva. E a mudança negativa, digamos assim, foi o que você falou da divisão do tempo, né? Que é uma entrega que já não é total. Mas não teve, assim, uma mudança. Obviamente, a mudança é que antigamente, ao fazer uma mala, ele também, a gente pegava as coisas e ia embora. Hoje em dia, não. Tem que ter uma logística. Pra onde a gente vai? Então, eu quero saber isso, amor. Você pensa em ter outro? Tô pensando. Vocês tão querendo ter outro? Tão pensando. Pelo Ceará, eu teria um atrás do outro. Sério? Que nem tu, né? É. O meu juros tem 11 meses de diferença. Gente, é demais. No aniversário de um ano dela, ele já tava no meu colo. É uma loucura. Maravilhosa. Uma loucura maravilhosa, mas é uma loucura. Mas eu tô pensando agora, esse ano, já... Em ter outro. É o que eu falo, eu não faço planos. Eu falo, ah, se acontecer, aconteceu. Mas é que se acontecer, aconteceu, tem que parar de tomar pílula ou tem que... Não, já parei, amor. Já parei, tá? Ah, então, é isso que eu tô falando. Porque também não é o que eu acho que acontecer, aconteceu. A gente tem que fazer algumas coisas pra acontecer. Já parei, já parei. O corpo foi na questão pra você? Na gestação e no pós? Ai, foi tão... Imagina, eu dei 30 quilos. Sério? Nem tava nem aí. Você não se preocupou com esse tipo assim... Comia mesmo. Comia. Sério? Mas que legal você falar isso. Porque, de certo, muita gente deve ter achado que você ficou... Ai, não vou comer porque eu não quero engordar porque eu sou maravilhosa. Imagina, engordei 30 quilos. Como é que engorda 30 quilos? Comendo! E no pós-parto também, você superentendeu que era um momento, que era uma fase e ok. Ah, aí tem... Ah, realmente tem alguma coisa. Aí não muito, né? Quando eu comecei a amamentar ela, eu sentia muito enjoo. A maioria das mães não falam isso, vão dizer que é maravilhoso, mas assim, me dava um enjoo que eu não conseguia comer. Amamentando? Amamentando. Eu só conseguia tomar água. Sem explicação? Tipo, você se sentia em cada ponto? Eu já tive... Depois que eu comecei a falar isso entre amigas, várias me falaram isso. Então eu sentia muito enjoo. Minha mãe ficava em cima de mim e me dizia, minha filha, tu tem que comer, tu tem que comer. Eu falava, mãe, eu não consigo. Então assim, a amamentação não foi uma coisa tão confortável, porque eu sofri demais na amamentação. Mas você conseguiu amamentar? Consegui. Não, foram 15 dias. E aí, mas a questão do corpo em si pra você não te incomodou? Tipo, ah, ok, essa barriguinha tá aqui mesmo do post-pap. Ah, ninguém gosta, né? Nenhuma mulher gosta. Sim, mas não foi uma coisa, virei por causa disso. Não, não virei. Eu falei, agora eu vou ter que, na hora que eu ser liberada, eu vou voltar à vida normal. Sim, aos poucos. Eu não parei de amamentá-la por causa do meu corpo. Não, eu ficava de cinto o dia inteiro, amor. Já saí do hospital, já de cinto. O médico não precisa agora, não. Falei, não, é agora. Deixa pra minha amiga, levanta daí, fecha essa cinta pra mim. Não faz cabeça. Nem fechava, amor. Até hoje eu uso a cinta pra dormir. Sério? Até hoje. Pra dormir? Só que agora é com barbatana. Não usa cinta pra dormir, sua louca. É muito ruim, Deus o lembre. Eu vou lá, vou lá. A Valentina, a gente vê que ela é muito espontânea e tudo mais. O que você acha mais difícil na criação dela, assim? Por essa expulsão, por essa coisa pública, quais são as suas limitações? Ela na rua, lá, tira foto. Tira. É, ela é exibidinha, assim, uma típica leonina. É. E você libera. Você deixa naturalmente. É, não, a gente explicou isso muito pra ela. O papai e a mamãe, nós somos pessoas públicas. Tem muita gente que tem muito carinho por ti, então as pessoas vão te parar na rua, tu tem que ser simpática com as pessoas, mas é claro que se tu não quiser tirar foto, a gente te respeita. Agora, Mirela, me fala uma coisa, falando do seu canal de novo. O que é o que mais te agrada fazer, o que você mais curte fazer? Porque eu, por exemplo, aqui no canal, eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar com outras pessoas, eu gosto de levar isso aqui, nosso olho no olho, pra essa pessoa que tá lá. Eu adoro isso. O que você mais curte fazer, assim, no seu canal? Eu gosto mesmo de mostrar a realidade, que tipo, não é por ser artista que tudo vive numa bolha. Por exemplo, ontem eu tava no Seasa, de madrugada, fiquei até as quatro e pouco da manhã no Seasa. As pessoas acham que ser artista a gente acorda, toda maquiada, linda, né, meu amor? Que não tem problema. É, é muito legal você falar disso, porque assim, como é que as pessoas veem muito você e o Ceará, tipo, ah, eles são super divertidos, eles são super engraçados, e acham que a vida é assim. É, que vocês estão o tempo todo se zoando. Que ele faz piada toda hora. Exatamente. Não existe briga do casal, né? É, então, olha aí o Michel, as pessoas falam assim, ah, vocês são tão fofos, isso aqui. Mas gente, a gente tem nossas divergências, é normal. Óbvio. São criações diferentes, então assim, por mais que a gente tenha a mesma índole, os mesmos sonhos, o mesmo princípio, né, de valor e tudo mais, mas a gente tem criações diferentes. Então, em algum momento, a gente diverge a opinião, é natural. Como é que é isso? A Mirela e o Ceará dentro de casa, sabe? Como é que vocês são, na vida real, sem essa coisa que as pessoas veem o tempo todo? O Ceará, ele é um cara mais, ele, por mais que ele seja humorista, engraçado, e que as pessoas olham pra ele e acham, ah, palhaço. Tem gente que chega, e aí, palhaço, não sei o que. Não é um palhaço, ele é mais sério, ele é mais metódico, assim, tudo dele é perfeitamente, ele é metódico, ele é perfeccionista, então ele é todo certinho, eu falo, ai, tu às vezes tu é certinho demais, ai, cansa. Eu, na realidade, que acabo levando as coisas mais na brincadeira, obviamente, quando dá, né, porque tem de casa o que administra. Sim. E eu levo mais leve, ele é mais certinho. Vocês são românticos, assim, ele é um cara romântico, você é romântica? Ele é romântico. Eu não me acho muito romântica. Então, sabe, eu ia falar, você não tem cara de ser uma mulher muito romântica, ou muito de, ai, de gostar dessas coisas, né? Você nem curte muito, você não tem cara que curte muito. Não, eu curto, ai, eu recebi uma surpresa, já fiz surpresa pra ele, mas eu não sou melosa. Aham. Sabe, que ela, ai, meu amorzinho, que é isso. Ele é, não? Não. Ele é romântico, mas não, assim, de ficar grudado. Ele até sente mais falta, porque eu não sou daquele tipo que fica, eu não gosto de DR, por exemplo, não sou aquele tipo de mulher que fica. Ai, por que tu fez isso? Ai, por que, ai, eu te liguei, você não me atendeu? Ah, eu não. Dá uma preguiça disso, tem preguiça disso. Eu falo, acho que até na hora de eu nascer, Jesus falou, menino, 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 ai, vai isso mesmo que eu tô com preguiça. Isso é muito bom. Que não dá. Ai, vai o que Deus, é isso. Muito fuma sobre a minha cabeça? Vai, filha. Tá muito bom. Você, assim, com relação à beleza, à estética, você é viciada? Ah, eu me cuido. Se cuido ou é viciada? Não, viciada não. Assim, me incomodava demais o meu nariz, aí eu fui lá e fiz. Você já fez muita plástica? Eu fiz nariz, já fiz peito. Fala pra mim que você fez lipo. Já fiz aqui, ó. Ai, que bom sapetice. Já fiz? Poxa, né? Aqui na cinturinha? É difícil pra caramba chegar nisso aqui, gente. Não, é uma vez que assim, aí até um pouquinho eu falei, mas tá sentindo a gordura? Pode fazer, manda ver. Pode tirar. Uma última pergunta pra fazer um bate-bola com você. Se fosse pra definir a Mirella mãe, como você definiria você mãe? Eu mãe? Ah, eu sou uma leoa. Mãezona, né? Ah, mexe comigo, mas não mexe com a minha cria. Qual dos dois é aquele que dá a dura, sabe? Assim, e que o outro que cede mais. Não, os dois são... A gente cobra bastante ela. Óbvio, na educação, tem que educar. Que eu acho que é o mais difícil, né? Só que ela acha que ela é minha mãe e ele, ela tem medo. Entendi. Entendeu? Não é medo, é um respeito. Tipo, eu falo, ah, o céu, ela tá vindo aí. Ela já para. E comigo, não. Ela acha assim que ela me manda. Esse dia, por exemplo, eu falei assim, ela, mãe, você vai dormir hoje comigo, né? O papai vai viajar, não sei o que eu falei, não, não vou dormir contigo. Eu não gostei da sua atitude hoje. E eu não vou dormir com você. Aí ela, ah, você vai. Você vai sim, você quer ver? Falei, ah, mas eu quero filha. Aí vai. Aí vira a atitude de uma com a outra, né? Tipo, duas crianças. Duas crianças. Vou fazer uma tag com você que eu já fiz e fui super mal sucedida. Porque a tag é uma palavra. E eu falo demais, eu nunca consegui fazer essa uma palavra. Também nunca fiz uma tag. Comida. Vou até olhar pra você. Gorda. Uma qualidade. Persistente. Muito bom. Um defeito. Teimosa. Mania. Limpo. Limpeza. Limpeza. Internet. Limite. Haters. Chatos. Chatos. Você vai só estar arrasando, estou com uma vergonha. Orgulho. Perde. Melhor festa. Assim, tipo, o que você acha que é o máximo? Beber. Estão no medo. Saúde. Viagem dos sonhos. Amor. Maternidade. Tudo. Sinônimo de amor. Família. X! Arrasou. Queria dizer que você arrasou. Obrigada. Queria te agradecer muito por ter vindo conversar comigo. Olha, eu estou muito feliz de ser teu convite. Obrigada. Eu também amei demais. Assim, com a sua disponibilidade de falar sobre você. Eu estava louco. Com a sua vida, foi muito legal. A gente poder conhecer um pouquinho mais da Mirella, ela ter um pouquinho mais da sua essência, desse brilho no olhar, dessa verdade que você tem aqui. Olha quem fala, gente. Muito feliz. Assim, que Deus abençoe muito a união de vocês, a família de vocês. Que esse ano seja maravilhoso. Você realiza seus sonhos, você conquiste tudo o que você quer conquistar. Seja um ano maravilhoso. Obrigada. Gente, se inscreve no canal da Mirella, Mina Real. Se inscreve no canal dela para acompanhar um pouco mais da rotina dela, da família dela. Conhecer um pouco mais sobre a vida dela. E se inscreve aqui no canal, compartilha, dá like. Manda para um monte de gente esse vídeo. Tá bom? Beijo e até semana que vem. Beijo. Tchau.